Sem reagir, as pessoas morrem no Brasil. Eu acho, eu desenvolvi uma tese, que o bandido, tá certo, ele quer roubar, mas se ele puder te matar, melhor pra ele. Porque com essas leis frágeis que nós temos, é por isso que eu defendi perante ao presidente uma lei mais dura, você entendeu? Porque qualquer motivo ele te mata, se você olha pro lado ele te mata, se você sai correndo em outra direção, não oferecendo risco nenhum pro bandido, ele te mata também. Olha, os meus sentimentos, a sua família, pela perda de uma jovenzinha de 26 anos de idade, o meu filho mais novo tem 30, entendeu? Perder um filho, ninguém merecia perder. E José, que a justiça seja feita, né? Pelo menos esse cara seja preso e que ele fique um tempo na cadeia. Eu prometo a você que eu vou ficar em cima do caso, enquanto a polícia não prender, eu vou falar desse caso aqui quase todo dia, tá bom, Zé? Oi, Datena, boa tarde. Primeiramente, agradeço muito aí por esse empenho já, essa promessa e essa atenção, né? E eu realmente quis deixar, não quis deixar por menos, só ser mais um caso, mais uma estatística, porque é intolerável, né? Como vem aproximando, se aproximando, se aproximando. Hoje eu tenho 52 anos, eu acho que a nossa geração, seus pais, os meus pais dessa nossa geração, falavam assim, nossa, o Brasil é o país do futuro. E hoje eu vejo, entre os meus clientes e amigos da nossa mesma geração, estão pedindo para os filhos irem para fora, vai morar fora do país, vai estudar. A Mirela até me pediu isso alguns anos atrás, mas faltava um ano para ela se formar. E eu falei para ela, ó, Mirela, espera, se forma, e a gente dá um jeito, você vai fazer o seu intercâmbio na Irlanda, seja onde você queira, a gente sempre deixou ela, sabe, com as asas abertas para fazer o que ela queria, dentro das possibilidades. E, lógico, é o que você falou, ninguém imagina, né, que você vai perder sua fila no país. E hoje eu vindo de vários clientes meus, acho que pelo menos eu tenho N amigos e clientes, a gente tem uma pesquisa que pelo menos 3 mil, 4 mil já foram embora do país, porque o país estava largado, né? Algumas gestões já é largado. E que eu conheço pessoalmente pelo menos uns 12, nos últimos dois anos. E alguns até já me solidarizaram também do exterior, mostrando a consternação com a situação. E eu não quero deixar por menos mesmo, e conto com a sua ajuda, com os policiais, vários amigos também dos dois segmentos, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, já estão correndo atrás também. Amigos da imprensa, como alguns quiseram chegar até você, aos outros canais, né, às TVs parceiras. E é pela impunidade mesmo. Você vê que, assim, eu quando vejo a cena agora da minha filha e alguém me fala, tá reagindo, é demais, foi muito sangue frio, porque o cara atirou nela. E se você perceber muito bem a Camila, a companheira dela, o cara atirou na Camila também, e a Camila, um anjo, tirou e acertou só a mão dela. Mas foi muito a queimar roupa, muito sangue frio. Ah, ele chegou a tirar, né? Não, se você prestar atenção na cena, ela tá com dois dedos quebrados, porque na hora o anjo puxa a Camila e ele atirou. Só que a bala... Ela levou uma sorte muito grande que ele ia atirar na cara dela, acho que o revólver falhou. A Camila. Não, então, pode ser, mas depois ele atirou, tanto que ela tem os dedos fraturados por um tiro. É, mas a... A sua filha morreu, a sua filha morreu, porque o cara deu um tiro proposital no peito dela. Ele ficou nervoso que ela bateu a mão acima, mas pra quê? Mas é o que eu falo. O que é que duas pessoas desarmadas, não importa se mulher ou homem, o que é que duas pessoas desarmadas vão fazer contra você? Claro que se você apontou a arma, pronto, acabou, o que é que a Mirella oferecer de risco pra um maldito desse aí? Ele ficou desesperado, ele ficou desesperado, ficou chateado que ela não entregou a moto na hora. E por ficar chateado, às vezes porque você olha pro bandido, é o que eu digo sempre aqui, é duro você fazer isso, é duro fazer. Não olha pra cara da pessoa, não conversa com a pessoa, entendeu? Mas a canalice é do cara que atira. A gente não pode fazer a vítima, vítima duas vezes. O cara deu um tiro no peito da moça desarmada. Ele é um covarde, ele tem que pagar por isso, porque tem qualificadoras e mais qualificadoras aí. É um canalha, deve ter saído daí e ido tomar uma cerveja num bar, pô, matei a mulher, entendeu? É assim que eles fazem. Se ele não tivesse feito, o pessoal ia tirar o talo dele, né? Não levou a moto, mas matei. Mas você viu hoje, hoje os caras foram reagir, ladrões de moto também. Foram reagir contra quem tá armado. Você viu o que que acontece contra quem tá armado? Contra quem tá armado eles vão reagir, porque eles acham que é a mesma coisa que matar a filha de alguém, matar o filho de alguém. E aí o coro come, tem um deitado no chão morto aqui, em Diadema, porque foi roubar a moto. Deixa eu ver aí, Diadema. Diadema, aquela imagem ao vivo ali, ó, com o helicóptero. Olha lá, esse morreu. E o outro quase que foi também na barra funda, porque atirou na direção dos policiais. Agora, amanhã sai assim, a polícia matou dois bandidos, coitados, ladrões de moto. Da sua filha eu já não vejo mais notícia. Sua filha que levou um tiro no peito, porque tentaram roubar a moto dela e covardemente a assassinaram. Sua filha ninguém lembra mais, você pode ter certeza. Mas eu vou lembrar aqui todo dia. Eu conto com você por isso e com os outros amigos também, porque agora a gente vai tentar... Olha... Não quero... Eu quero diminuir a impunidade e é um negócio muito forte, que eu te falei. Está cada vez se aproximando mais de cada família. Claro. Não dá mais, são crianças, são jovens, alguns nem reagem e morrem do mesmo jeito. Não dá mais. O Xará, o cara dizia assim, Xará, ah, porque isso aí eu só vejo na televisão o problema do Datena, que é violento. Lá atrás, o ministro da Justiça, que eu nem lembro o que é mais, acho que já morreu até, o cara falou assim para mim, você apresenta cenas muito violentas na televisão. Falei, porque o senhor é incompetente e não muda as leis, não ajuda a mudar as leis, não é? Eu vi matéria, e a violência está na rua, eu não mostro nada que não esteja acontecendo. Eu já mostrava que aquela escalada de violência ia chegar mais ou menos perto do que está acontecendo hoje, perto do que está acontecendo hoje, porque eu não imaginava que chegasse ao ponto que está hoje, imaginava menos, e eu era taxado de sensacionalista, hoje está muito mais do que estava acontecendo antigamente, muito mais. da sua filha, ninguém quase fala, esses dois bandidos, um morreu, o outro está quase morrendo, vão ficar falando uma semana, porque morreram. Essa é a grande realidade. Isso aí aparece direitos humanos, né? É, eu não vou, eu não vou desejar um Feliz Natal a você, porque é impossível você ter um Feliz Natal, um grande ano novo. Essa dor vai demorar a passar, mas eu acredito muito em Deus, eu gostaria que Deus pudesse dar a você e a sua família, na realidade, momentos mais tranquilos dentro da situação que vocês estão vivendo. que amenizem a dor que vocês estão sentindo, que vocês jamais vão esquecer. E peço à polícia e à justiça que a polícia leve esses caras à justiça e que esses caras tomem penas exemplares e que sejam cumpridas. Já aumentaram de 30 para 40, por pressão da sociedade, a pena máxima para casos de homicídios. O juiz Moro, hoje ministro, sempre foi firme nesse aspecto de que o crime de sangue, o crime de homicídio tem que ser combatido de uma maneira realmente muito pesada, porque não dá mais pai chorar a morte de filho todo dia, em todos os segmentos de sociedade, ricos ou pobres, remediados ou não, é filho que você perde e no Brasil inteiro, não dá mais, não dá mais. Eu concordo plenamente com você. Isso é o que eu falei com o presidente da República agora. O presidente disse, não queremos transformar o Brasil num grande polo de turismo, tá bom, mas ninguém vem para cá se continuar esse tiroteio a céu aberto aí, não vem mesmo, não vem mesmo. E antes do polo de turismo, eu penso no cidadão, que tem o direito de ir e vir assegurado pela Constituição. Por isso que eu digo, a sede esquerda, direita, assento, não, eu sou pela Constituição. A Constituição tem que ser seguida. E na Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, ninguém pode passar fome, ninguém pode levar tiro, o sujeito tem o direito de ir e vir, tem que ter saúde, educação. Então, se aplicassem a Constituição, independente de ideologia, o país hoje seria muito melhor. Ficam brigando esse negócio de direita, esquerda, centro e não resolvem absolutamente nada, só atrapalham. José, que Deus ajude você nesse momento aí, viu? É, até respeitosamente te peço, peguei um trecho assim da fala do presidente, que eu respeitosamente discordo também, porque, sobre a geração de emprego, porque se o cidadão estiver trabalhando, vai ter menos tempo para ficar na rua, então diminui os riscos na sociedade. Então, quer dizer que a gente tem que trabalhar para viver num semiaberto, o cidadão de bem. Não é verdade, ele sabe que não é verdade isso. Eu entendi o que ele quis dizer, que o sujeito com emprego... Eu sei que ele vai lutar contra. É, aquela história de cabeça vazia é oficina do diabo, entendeu? Mas é claro que se assim fosse, nós teríamos 13 milhões de bandidos no Brasil, porque são 13 milhões de desempregados. E desses 13 milhões de desempregados, a grande maioria, quase que a totalidade, não saia na rua matando o filho dos outros e nem cometendo crimes. A maioria, às vezes, passa fome, a família passa fome, mas o cara não comete absurdos. É por isso que eu acho que o povo brasileiro tem que ser melhor tratado, tem que ter emprego mesmo. Custa o que custar, o brasileiro tem que ter emprego, porque é o povo mais ordeiro que existe no mundo. São 13 milhões de pessoas desempregadas, 16 milhões passando fome. E você não vê esses caras matando. O cara, quando é ruim, é ruim mesmo. O cara, quando é ruim, é ruim mesmo. Primeiro que o cara que é ruim não vai procurar emprego, vai procurar roubar e matar. Esse é o detalhe. É, maldade. Ô Zé, eu espero que Deus se ajude aí. Nem os pais desses bandidos merecem isso. Olha, não, os pais não têm nada a ver com isso, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes não têm nada a ver com isso. Mas conte comigo aqui, você pode ter certeza que a polícia já está atrás desses caras e eles vão ser apresentados à justiça. Eu não tenho mais o que falar para você, porque eu não sei o que falar para quem perdeu uma filha tão recentemente. Não tenho palavras. Eu sou pago para falar, mas num caso como esse eu não tenho o que falar. A forma brutal dói muito, né? Tão jovem, tão linda, cheia de amigos. Deus me lisa. Você viu o nosso velório funeral, a quantidade de amigos e a mobilização nas redes sociais, mas assim, justiça divina e justiça terrena serão feitas, né? E eu conto com a gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, Zé. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço grande, conta com a gente, nós vamos divulgar todo dia isso aqui.